Desde o assassinato do americano George Floyd, no último dia 25 de maio, o mundo vem acompanhando uma série de manifestações contra o racismo. Hoje eu vou reagir à cobertura da imprensa nessas manifestações. Ao que tudo indica, uma nova onda de manifestações como em junho de 2013 vem por aí. E eu tô muito curioso pra saber como que essas novas narrativas vão acontecer e como a gente vai representar isso. E como isso pode impactar o mundo do documentário. Pra começar, a cobertura dos protestos pelos veículos mainstream de comunicação já começaram cheio de equívocos, né? A CNN escalou William Wack, um racista notório, pra ser o anfitrião de um monte de debate antirracista. Por outro lado, a Globo News virou piada quando botou cinco comentaristas brancos pra cagar regras sobre racismo. É isso que nós, brancos, fazemos, né? Jornalistas que dividiram comigo a cobertura ontem, todos experientes e de alto nível profissional, eram todos brancos. E no dia seguinte, até que eles deram uma revertida na situação, botando cinco mulheres negras pra comentar sobre o assunto. Foi um belo trabalho de um comitê de gestão de crise. Tenho certeza que esse dia deve ter sido pesado, e essa escolha não deve ter sido fácil. Mas foi legal ver a Globo News descendo do salto e assumindo seus erros. Isso é importante também. Agora, nós, brancos, quando fazemos alguma coisa antirracista, a gente fica tão orgulhoso que na sexta-feira eles reprisaram o programa no horário do Globo Repórter. Agora, o que mais tem me chamado a atenção nessa cobertura são os repórteres que acompanham a manifestação de dentro delas. Coisa que a Mídia Ninja já fazia desde junho de 2013. Teve Folha, também fez bastante. Mas agora a gente tá vendo isso na Globo, na TV aberta, ali, ao vivo. E isso me parece uma novidade. E uma coisa interessante também é que os repórteres me parecem muito mais emotivos, muito mais emocionais. Não sei se vocês repararam isso, mas eu fiquei com essa sensação de que eles estão sendo brifados para externalizar mais as suas emoções e as suas sensações ali de dentro. Por outro lado, acho que existe também uma enorme preocupação em um tempo todo ficar dizendo que parte da manifestação é pacífica e parte da manifestação é violenta, como se houvessem duas manifestações. Mas eu acho muito interessante como eles ficam o tempo todo só querendo validar o lado pacífico da manifestação, como já foi feito aqui no Brasil há anos atrás. O que acontece, então, quando a polícia é a parte violenta dessa manifestação? E como a mídia descreve isso? Eu não vejo hora nenhuma eles falando. A polícia se manifestou muito bem, estava ali, pacífica, mas alguns psicopatas ali dentro resolveram dar tiros com balas de borracha e soltar bombas de gás lacrimogêneo. A gente já sabe o que aconteceu em 2013, né? Depois de uma repressão violenta da polícia, inclusive atingindo uma repórter da Folha, as manifestações saíram de controle. E essa intenção da mídia é o tempo todo querer botar um pouco de pólvora e um pouco de água, a gente tem que ficar atento. Quando, na verdade, eles estão querendo dizer a gente quer que vocês sejam pacíficos, vão para as ruas, mas não quebrem nada. O que não se diz é que quando a polícia mata uma pessoa, ela está atingindo um ser humano. E quando a manifestação atinge um prédio ou incendeia um carro da polícia, aquilo ali é um símbolo e é muito diferente. O que significa o que cada lado está fazendo, o que cada lado está representando. Aí a gente pode começar a entender como a gente pode enxergar essa cobertura como um documentário, como um filme, e o que cada peça ali representa. E principalmente como ela é representada. Eu não sei se a hora de ir para as ruas é agora, porque a gente está, afinal de contas, em quarentena, mas o que tudo indica parece que tem uma coisa muito forte sendo reprimida. A rua é o lugar de disputa. E em alguma hora as pessoas vão para a rua. A gente, como documentarista, pode tentar enxergar isso pensando nas técnicas cinematográficas que a gente conhece. E, como eu gosto de dizer, todo mundo hoje em dia é um potencial documentarista. Então vai ser muito interessante também a gente ver como essas manifestações vão ser cobertas, como elas vão ser representadas. Bom, seja lá como for, parece que alguma coisa está prestes a acontecer. E eu estou muito curioso para tentar entender como isso vai ser representado. O que você acha? Vamos começar uma discussão a partir daí? E aí